Ai, ai, tô trabalhando aqui, como policial, pra ver esse emprego, ai, eita, ó, é policial, então como que você quebra essa porta aqui? Eu não sei, abre essa porta, ai, brigado, Deus, não, dei tiro, Deus, eu não quero dar tiro não, tá, que deve ser o elevador, vai, ah, sem elevador, mas acho que nem funciona esse elevador, deve tá quebrado, ele tá quebrado, não, eu já dei um peido ali também, mas tudo bem, que minoso? Ah, bom mesmo, Ninguém pode escapar do policial, calma aí, ninguém escapa do policial, Tatuzinho, Todo mundo chama de tatuzinho, né, mas é do... Ninguém vai escapar de mim, que eu sou o policial, o melhor policial daqui, pelo que todo mundo fala também, Mas eu sou um policial bom, ganho um, ganho um mesado da boca, Esse lugar aqui é incrível de trabalhar, e ó, faz coisa direito, Comprar aqui alguma coisa, será que dá? Não, vou comprar nada não, Tá aqui, mas sem dinheiro por trabalhar, e tal Hum, você aí, e você aí, hein? Que isso, que isso, que isso? Ai, 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 hã? Ai, Deve ter sido aquele cara lá, uma esporte, Uma esporte lá da equipe deles, Aquele otaku fedido lá, Aquele otaku fedido lá, Mas tudo bem, Não, tudo bem nada, Por que eu tô falando tudo bem? Hã? Que eu tô falando, Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí E aí Tuba Falou, Precisa trabalhar aqui, você é um vagabundo e fica só aí Tá, vai quando o cara me dá o tiro Caraca Ai, acordei Ai Vamos lá, já sei Tinha uma ideia Onde tá minha câmera? Ai, minha câmera aqui é escondida Vou gravar um vídeo pro YouTube Então vamos lá 1, 2, 3 e... E aí, galera, beleza? Aqui fala o Brando Ghibli Stube E hoje estou aqui pra trazer um vídeo Que eu vou tá cuidando dos prisioneiros Tá, então já deixa seu like Se inscreve no canal aí E ativa o sininho que é muito importante Então bora lá Coloquei a GoPro na minha cabeça Vou abrir aqui com a chave Olha Ó aqui, ó Tô dando tiro neles Poxa, por que eu vim pra cá? Aqui é a cantina É a impressão minha Eu não consigo sair Socorro O que que vai tá acontecendo? O que que tá acontecendo aqui? Galera, olha o que vocês acham que tá acontecendo Meu Deus Aqui é um armário Aqui não tem nada Ai, agora eu entendi Agora eu saquei Sempre que eu vou usar a chave Tá, eu vou pra lá Não imagine Eu soltei um barro aqui Como que quebraram o vidro? Quebraram o vidro aí? Meu Deus do céu Ai Ai, minha cabeça Ai Tem que ter fila comigo Ai 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 Meu Deus Terminei de comer Na verdade de comer só um pouquinho Porque eu não tô com muita fome Pior que Eu tava só sonhando Que eu era um policial Que eu tinha uma vida boa Mas na verdade Eu não tenho uma vida boa Tenho uma vida lixo Ai Depois que eu fui pego Eu tinha escarpado Mas Fui pego de novo Tenho que escapar dessa prisão O policial Sabe Vou subir aqui Porque Mas aqui não pode Mas tudo bem Tem um policial Só mataram um policial Só matou um policial Cara Ai Ele já escapou Que nem eu Ele já escapou Uma vez Não dá pra quebrar A cara Você sabe Vou descer Vou sentir que nada aconteceu Mas eu Tenho Você quer pensar na minha Você quer colocar essa bunda na minha Oxe Você colocar essa bunda na minha Cara não vai rolar não Tá Enfim Eu preciso escapar Dessa prisão Como Enfim Essa prisão É de segurança máxima Escapou uma vez Eu não fui preso Não tem como Escapar dessa prisão Oxe O cara Entrou ali Oficial Nem vi não A chave É quem? A chave é quem? Entendi Já que a Chave é Ai Que susto Já vai querer um policial Aí Tá Eu vou Tentar Arranjar mais disso Mas onde será que tem? Aqui? Não Seu idiota Filho da Mãe Vou tentar Achar mais disso Eu vou tentar Pronto, consegui Tomara mesmo que seja 12 Aí me tá tirando que eu não fiz nada pra você É 15! Que droga! Esqueci que era 15 Falei que era 12, falei bobeira pra caramba Falei bobeira pra cacete Droga Fiquei esse daqui 16, agora eu vou voltar, tomara que nenhum Guarda imbecil Me dá xia Eu tenho 3? Não dá pra comprar nada Tá precisando o cachalho Esse quarto eu tô fazendo Calma aí Ai, ai, ai Ou eu tô com fome Eu vou tentar comprar alguma coisa Eu tenho 7 e já dá pra comprar coisa 7 e dá pra comprar 3 franguinhos Ai, ai Que foi, cara? Falei que de boi tá passando nos outros Tá, bora, 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 bora Eu preciso muito, consegui fugir dessa Fala nada com guarda Só vou passar direto Fingindo que nada aconteceu Ai, 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 ai Que me deu um tiro Pra caramba Você me quer as balas de borracha Passei de fininho Passei de fininho Passei de fininho Ainda bem que o guarda não me viu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Tenho que achar esse portão Tem um cara ali Passei de fininho Consegui 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 Tira essa roupa de prisioneiro Tirei Agora eu virei um criminoso Virei um criminoso nessa cidade Virei um criminoso Inscreva-se Barriga Juntos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto